O fator limitante ali é o combustível, claro. Então, se você puder refuelar o combustível, você pode ficar no combustível mais tempo. O Brasil é um país com um território de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Se analisarmos o que nós chamamos de dimensão 22, onde nós temos 22 milhões de quilômetros quadrados, o reabastecimento em voo é praticamente obrigatório. O par Gripen KC-390 será de função importante para a Força Aérea Brasileira, uma vez que, através das missões de reabastecimento em voo, o Gripen terá a capacidade de alcançar qualquer ponto do território nacional, bem como ele terá um incremento na sua capacidade de permanência em combate. A partir do momento que você consegue fazer o reabastecimento da aeronave em voo, você tem a aeronave disponível por mais tempo, você consegue minimizar o tempo de exposição dessa aeronave no solo, atingindo a distância que você almejava. mas você pode imaginar o impacto que você terá se você tiver uma aeronave que pode voar pelo Rio de Janeiro por 12 horas, cobrir esse espaço por 12 horas. Em vez de ir abaixo, você tem que refuelar. Outra aeronave tem que subir e cobrir. Então, talvez você precisasse duas ou três aeronaves em vez de ter apenas uma aeronave. Então, praticamente todas as missões, em todos os cenários em que o Gripen possa ser envolvido, ele vai se utilizar dessa capacidade. em todos os cenários em que o Gripen possa ser envolvido, o Gripen possa ser envolvido, em todos os cenários em que o Gripen possa ser envolvido. O Gripen possa ser envolvido.